Rafaela de Campos era uma jovem sonhadora que saiu de casa para fazer uma prova de vestibular em Votorantim mas infelizmente seus sonhos foram interrompidos por um criminoso que se achou no direito de tirar sua vida Fala galera, seja bem-vindos a mais uma Noite Sombria Eu sou a Bárbara e se você gosta de casos criminais, te convido a se inscrever no meu canal deixar seu like aí para me ajudar se puder compartilhe o vídeo e siga também lá nas minhas redes sociais ative o sininho para receber todas as notificações e agora vamos lá para o vídeo Rafaela de Campos tinha 19 anos na época morava no bairro Jardim Paraíso em Votorantim, município de São Paulo com a sua mãe e sua avó ela já havia trabalhado como estagiária em uma farmácia para ajudar na renda da família também fez um curso de manicure e fazia unhas na região Rafaela sempre foi uma referência para todos uma jovem responsável com muita garra que estava prestes a se formar no curso de gestão financeira a jovem tinha uma vontade de realizar o sonho da mãe de ter uma casa própria para isso ela acreditava que só conseguiria estudando por isso decidiu emendar mais um curso de ciências contáveis Rafaela foi descrita como sendo uma menina muito bonita, dedicada e de um sorriso encantador No domingo, dia 26 de maio de 2019 Rafaela acordou cedo, estava muito empolgada e um pouco nervosa para fazer uma prova de vestibular para cursar ciências contáveis Por volta de 11 horas da manhã, ela saiu em direção ao trabalho da mãe que era um mercadinho da região Lá ela pegou algumas bolachas, salgadinhos e suco para comer já que ia ficar praticamente o dia todo na faculdade A mãe, sem saber que seria o último abraço que daria na filha a abraçou, beijou e desejou boa sorte para Rafaela Ela agradeceu a mãe e continuou seu trajeto até o ponto de ônibus De lá, ela entrou no coletivo e seguiu para a faculdade que fica em Sorocaba Rafaela disse para a família que voltaria por volta das 7 horas da noite Porém, as horas foram se passando e nada da jovem chegar em casa Sua mãe chegou em sua residência 8h30 da noite e viu que sua filha ainda não havia chegado Então ela começou a ficar bem preocupada e decidiu chamar uma amiga da Rafaela para poder ajudá-la A jovem então começou a entrar em contatos com todos os amigos para saber se alguém tinha alguma informação A mãe decidiu ir até a faculdade e tentar descobrir sobre o paradeiro da filha E lá, ela teve a confirmação de que Rafaela realizou sim a prova De acordo com os funcionários da faculdade, Rafaela chegou a fazer a prova que durou cerca de 5 horas Logo depois de deixar o prédio da faculdade, Rafaela chegou a mandar uma mensagem de áudio para uma amiga Comentando sobre a prova No áudio que ela enviou às 6h41, ela dizia que a prova estava muito difícil E que ela foi a última a sair da sala A amiga respondeu às 8h25 e o recado não foi mais visualizado Assim como as outras mensagens na sequência A última visualização do aplicativo foi às 6h42 A família registrou o desaparecimento na delegacia Na madrugada do mesmo dia, a mãe continuou tentando contato com a filha Fazendo algumas ligações para o celular dela Até que uma pessoa atendeu a ligação, mas não respondeu nada Apenas ouviu a mulher chamando pela filha Segundo a mãe de Rafaela, ela apenas ouviu duas respirações Uma câmera de segurança e também testemunhas viram Rafaela andar com pressa por uma calçada Mas segundo a família, a jovem tinha o costume de andar assim E também porque tinha um horário para pegar o ônibus No dia seguinte, uma segunda-feira à tarde Policiais militares receberam uma denúncia Pessoas que passavam na beira do rio Sorocaba Próximo à Avenida Nogueira Padilha, num local bem movimentado Encontraram o corpo Rapidamente, os policiais foram até o local A família foi chamada para fazer um reconhecimento E constataram que se tratava sim da Rafaela Segundo o delegado do caso, Marcelo Carriel Ela não tinha sinais externos de violência Nem sinais de violência sexual O laudo pericial apontou que a causa da morte foi por afogamento A jovem foi sepultada na manhã de quarta-feira, dia 29, em Votorantim Imagens de câmeras de monitoramento do centro da cidade Mostram Rafaela andando em direção a um ponto de ônibus Que fica a margem do rio Sorocaba Ela esperava o ônibus para voltar para casa Quando o homem se aproximou e os dois saíram andando juntos Eles atravessaram de um lado para o outro da via Outra câmera mostra que ele a segurou pelo braço e retornou sozinho depois de 15 minutos A polícia acredita que a vítima já estava morta nesse momento Esse homem foi identificado como Paulo César Manuel, de 40 anos Que cumpria pena por estupro e roubo na penitenciária de Sorocaba Mas havia ganhado aquela famosa saídinha do Dia das Mães Ele usava uma tornezeleira eletrônica Mas após o crime, ele veio a retirá-la A polícia então começou a divulgar fotos do suspeito em busca de informações Segundo a polícia, ele saiu da penitenciária doutor Antônio de Souza Neto Em 24 de maio e deveria ter voltado no dia 27 Ele estava hospedado em uma pensão perto da rodoviária E com base no retorno de monitoramento do sistema prisional Voltou para o local meia-noite e meia No dia seguinte ao crime, por volta das 7 horas da manhã Ele quebrou a tornozeleira e deixou o equipamento em cima da cama Paulo César Manuel é natural de São Paulo E condenado pela justiça por estupro Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária Ele cumpre pena de 19 anos pelas condenações por roubo e estupro Ele cumpria 10 anos no regime fechado na penitenciária de Sorocaba Quando conseguiu passar para o semiaberto Por bom comportamento Paulo já passou pela cadeia de Pinheiros em São Paulo Pelo Centro de Detenção Provisória de Osasco Pela Penitenciária de Laras Pela Penitenciária de Serra Azul E pela Penitenciária de Presidente Wenceslau No dia 30 de maio, policiais militares fizeram a prisão do suspeito Ele foi parado na Rua Curuça, por volta das 5h40 E foi reconhecido após equipes checarem o nome dele no sistema Ele estava apenas com a mochila, o RG e uma passagem de ônibus Questionado sobre o crime que vitimou a jovem Ele teria afirmado que não a matou Porém teria discutido com ela E que outra pessoa seria o responsável pelo homicídio Ao ser questionado sobre o motivo de ter fugido de Sorocaba Paulo disse que viu a foto dele ser compartilhada nas redes sociais E decidiu ir para a capital A polícia acredita que a Rafaela, ao ser abordada Teria entrado em luta corporal com Paulo E ele teria asfixiado com o Mata Leão E ela teria desmaiado Achando que a garota estava morta O Paulo a jogou no rio E ela acabou morrendo afogada A polícia trata o crime como um latrocínio Pois os pertences da jovem como a mochila e o celular não foram encontrados Só um tempo depois o celular da jovem foi recuperado Já que o homem teria o vendido E o aparelho teria passado pelas mãos de várias pessoas Segundo o delegado Paulo apresentou várias versões em seu depoimento As investigações indicam que o Paulo é o único envolvido na morte da Rafaela Mas segundo a polícia As investigações ainda não foram encerradas A avó da Rafaela disse A gente sabe que ela não vai voltar Mas então que Deus coloque ela em um bom lugar Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Deixem nos comentários a sua opinião sobre o caso Um beijo e até a próxima noite sombria